e é as sementes da palmeira imperial cubana tá sementes imperial cubana essa aqui ela tá descascadas e essa que ela tá sem a casca é com a casca você tirando tirando a casca vai ficar semelhante também nós aqui ó tá vendo aqui são as sementes igual a semente que você tá vendo aqui semente imperial cubana um forte abraço fica com deus que deus abençoe